Boa noite. Aconteceu outra vez, infelizmente. Um homem transtornado matou a mulher na frente dos filhos. Essa tragédia familiar foi em Serra Azul de Minas. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo e conta os detalhes desse crime. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste. Esse caso foi registrado na noite dessa terça-feira. Segundo a polícia militar, Paulo Giovanni, de 41 anos, teria ido até a casa da ex-mulher Lourdes Aparecida, também de 41 anos, e efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. A polícia militar informou ainda que após o crime, o homem teria tirado à própria vida toda essa situação ocorrendo na frente dos filhos do casal, de 17 e 20 anos de idade. Quando os policiais chegaram ao local, os corpos do casal estavam dentro da residência. A polícia militar disse que o casal tinha um histórico de idas e vindas e também frequentes registros policiais por violência doméstica e também por ameaças. Os corpos foram encaminhados ao IML de Diamantina e a polícia investiga esse crime. Eu volto com você, Saulo.